Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Liturgia Diária Verbum Domini. E hoje o evangelho que nós iremos contemplar se encontra no livro de São Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. E os versículos que nós iremos nos aprofundar se encontram nos versículos do 21 ao 23. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Queridos irmãos e irmãs, podemos ver no evangelho de hoje que Herodes prepara um banquete para comemorar o seu aniversário e convida os grandes da corte. Uma festa que deveria comemorar a vida, acaba com a morte de um profeta inocente e justo. João, que havia dito a Herodes, não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por causa disso, Herodíades odiava João Batista e procurava uma maneira de silenciá-lo. Herodes gostava de ouvir as pregações de João, mas daí a se converter seria demais. Teria que mudar totalmente a sua vida, pois ele era um rei injusto, infiel, que vivia no adultério. A resistência à mudança de vida foi maior que a admiração que ele tinha por João. Meus irmãos, a morte de João Batista preenuncia a morte de Jesus, que também morrera por anunciar o reino de Deus e denunciar as injustiças daqueles que detinham o poder. Por isso, meus irmãos, podemos ver que todo aquele que trilha os caminhos de Deus e assume seu papel de cristão, não deve temer ser perseguido e até a morte por causa do nome de Jesus. Quem assume a missão, precisa ter em mente que assume os riscos que ela traz conosco, os riscos que ela traz a cada um de nós. Diz já o livro, lembrem-se de que eu vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se a mim perseguirem, vão perseguir vocês também. Este versículo que encontramos no livro de João, capítulo 15, versículo 20. Os grandes e poderosos não suportam ser criticados, não suportam ser desmascarados. Preferem viver na mentira a ter que abrir mão de seus privilégios. Assim como perseguiram o Mestre, nos perseguirão também. Enquanto os Herodes de todos os tempos oferecem banquetes que geram a morte, Jesus Cristo nos oferece o banquete da vida à Eucaristia. Para participar deste banquete, meus irmãos, vale a pena renunciar aos prazeres, renunciar aos poderes deste mundo. Jesus convida ao seu banquete. Somos felizes por sermos convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, onde Ele próprio se dá a nós como alimento para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.